Cortes da live, não teve introdução Vamos dar uma olhada Vamos lá, vamos ver Tá, eu já vou falar logo Da minha experiência com essas duas armas Aquela dali eu conheço Como uma K dos filmes antigos Que é a infinita E essa PRL RL 412 É de luz Ela tem as suas particularidades, claro O bom Da Chicago Eu vou falar só Chicago porque eu não sei falar outro nome É que ali você pode largar o aço à vontade Porque ela é infinita O brabo é que você tem que tunar, se não me engano A cadência dela e a potência Pra ficar mais forte Mas mesmo antes de tunar ela até o final Tipo, você já pode largar o aço de boassa Tá ligado? A PRL Ela já é, assim, interessante também Porque ela meio que funciona como aquela Aquela granada atordoadora Se você não enche ela até o final Tipo, você der um tiro ali Numa carreira de 10 zumbis ali Ou mais ali fazendo fila Se você der um tiro, tu mata todo mundo Literalmente vai de base De primeira, tá ligado? Já a outra não é assim Você larga o aço até os caras morrerem Não é no more logo de primeira Eu acho Talvez, quem sabe vai que Que a PRL Eu acho que vai ser vencedora aqui Porque eu lembro que quando eu joguei com essa arma de luz Contra o Caraca Sedler, né? Sedler Na sua forma final Tipo, eu nem enchi a arma toda Eu só fiz um Puf! E ele morreu Tipo, ué? É isso? Tu não enchi a arma Puf! Acabou Já foi de base A outra não A Chicago Você tem que largar o aço nos lugares certos Nesse Senão ele não morre Tá ligado? Então eu acho que nesse caso Enfim Aí vai depender Da forma que você se divertir mais Eu me divirto mais Jogando com essa AK aqui Que essa daqui Acaba ficando muito fácil o jogo Tá ligado? Para quem não sabe São as armas mais fortes desse jogo Cara Você pode matar qualquer ganado Com ela facilmente, mano Tipo, muito fácil mesmo É claro que Pô, será que ela é mais Assim, não Acho que Acho que é mais forte do que essa daqui Aquela outra Que parece um revólver Mas só que Tipo, gigante ela E você tuna ela até o final Ela demora pra atirar? Demora Mas também com uma porrada só De tiro já mata, tá ligado? Antes de começar esse vídeo É bom vocês saberem Que eu já fiz um vídeo Separadamente De cada arma Explicando como Cada uma funciona Como a história dela Enfim, cara Como elas funcionam Isso que são armas Totalmente diferentes A Chicago Sim E a RPL São totalmente diferentes Uma é arma de fogo normal Usa balas 45 E etc E a outra É uma arma laser, cara E ela varia De acordo com a versão Do jogo que você tem Então, mano Essas coisas que eu contei no vídeo Eu não vou contar aqui Eu vou apenas fazer uma comparação Como eu vi que vários de vocês Ficaram comparando ela Pra ver qual é a melhor, né, cara? Porque eu já falei de cada uma Aos detalhes Beleza? Então agora Esse vídeo é só para comparação Se você quer saber Como as armas funcionam Vai no vídeo da Chicago De Cypher Rider Ou no vídeo da RPL 412 Eu vou deixar aqui no card Beleza Esse áudio dele Tá parecendo de vídeo antigo Lembro que eu já vi um vídeo dele E o áudio tava um pouquinho melhor Não sei Deve ter usado algum microfone Mas um pouquinho mais inferior Parece Porque parece um vídeo antigo De quanto tempo Eu tô falando isso aqui Mas pode ser que seja antigo mesmo Ah, tem 6 anos esse vídeo Ah, tá explicado Tem 6 anos esse vídeo Então não é um vídeo Recente Engraçado, né Você usa essa PRL aí Contra os ganados Tirando uma foto deles Eles só ficam atordoados Você usa contra os O mais forte Tipo aquele Aquele que ele usou agora O Gardor, né O cara é cego Ele tirou a foto do cara cego Ele morreu, tá ligado Tu tirou a foto do Célia Na versão final dele Ele morre Entendeu Então, sei lá Fica meio zoado Das duas Vamos descobrir Vamos falar primeiro Das suas melhores características As duas são armas infinitas Como você sabe Os tiros são ilimitados Nesse quesito De certa forma São iguais Falando rapidamente Como funciona a PRL Que eu já expliquei No vídeo da PRL Cara Ela tem duas versões Tem as versões A partir do Playstation 2 e PC E o resto O resto Que é baseado na versão De Nintendo Wii Na versão de Nintendo Wii Ela dá vários tiros Como vocês estão vendo Na tela De uma vez Quando você tuna ela Até o final Ela vê onde tiver inimigo Ela atira em todos Essa versão é braba Tá sem ganhados Na sua frente Sem ganhados Você carrega ela ao máximo Ela destrói todo mundo Ela vai dividir o seu raio Em cem raios Mano Mano Sim Entende Enquanto nas outras versões De PC e Playstation 2 Ela só dá um raio direto Entendeu Então Ela só mira E quem você Ela só atira E quem você mira Entendeu Ela não tem essa divisão Eu já joguei essas duas versões E no caso da Chicago Em curtas distâncias Você tá conseguindo entender A diferença delas Sim Porque uma é melhor em uma coisa A PRL mata vários de uma vez Quase não deu tempo E outra é melhor em outra Porque a Chicago Ela não mata todo mundo de uma vez Mas ela é bem rápida E não vai demorar tanto assim Você mata todo mundo Um por vez Porque é só você mira Em todo mundo Mira em todo mundo Um de cada vez Você vai demorar Cinco segundos a mais É Talvez Então mano Nessa parte Depende muito Para o uso que você vai dar Qual é a melhor Qual é a pior Se tiver vários inimigos Na sua frente Eu diria que a PRL é a melhor Porque ela vai matar todos De uma vez Mas se por acaso Tiver vários inimigos Perto de você O seu tempo de reação Com a PRL Vai ser menor Entendeu Vai ter aquela carga mínima Que você pode levar dano Nesse meio tempo Que aquela carga carrega Agora com a Chicago Mano Você não vai ter isso Você vai Dificilmente o que lado Vai conseguir chegar perto de você Com a PRL também Mas se ele estiver perto de você Você consegue se defender E matar ele rapidamente Agora com a PRL Pode ser que não E se compararmos a Chicago Com a PRL Da versão de PC E Playstation 2 Cara Na minha opinião Obviamente a Chicago É melhor Porque a PRL Só dá um tiro direto E a Chicago Ela é muito mais rápida E a PRL Continua mais lenta ainda Na versão de Playstation 2 E PC Mais lenta do que Essa que dá vários tiros Dá pra acreditar Eles deixaram ela Muito mais apelona E ainda mais rápida Então nesse caso A Chicago ganha Naquela PRL antiga A Chicago ganha Obviamente Na minha opinião Porque vamos fingir assim Na versão de Playstation 2 E PC Ela demora um tempo Pra carregar Quase um segundo Ou mais de um segundo Mais ou menos Eu não contei Aí beleza Ela dá esse tiro direto E mata o ganado na hora Um chefe por exemplo Mata ele na hora Só que com a Chicago Não vai ser diferente Porque a Chicago Ela vai matar o que? Com 5 tiros? 5, 10 tiros? E ela dá 10 tiros Por segundo a Chicago Só pra vocês terem ideia 10 tiros por segundo A velocidade de tiros Da Chicago É 0.10 Beleza pessoal? Para quem não sabe Esse tipo de contagem É feito dividindo O segundo Como se fosse 100 Beleza? Não 60 Então sim É 10 tiros por segundo E é claro que fora isso A Chicago ainda tem O flash dela Que eu não falei Que é o primeiro ataque Que é o não carregado Que ele atordua Todos os inimigos Que estiverem perto de você Porém Ele não atordua Os que estiverem atrás Entendeu? Então se tiver um inimigo atrás Ou bem do seu lado Ela pode não pegar Aí você pode levar dano Entendeu? Também tem isso E aí pessoal Qual é a melhor pra vocês? Bom Eu vou deixar vocês pensarem Porque cada uma Tem uma situação Que é melhor Do que a outra Entendeu? De fato Então Eu não sei Qual é a melhor Mas na minha opinião A mais rapelona É a Chicago ainda sim Porque ela é muito mais versátil Entendeu? E a PRL Ela não é tão versátil Quanto a Chicago Então O meu voto vai pra Chicago Beleza? Eu fiz esse vídeo Porque várias pessoas No comentário Do vídeo da PRL Comentou sobre Qual é a melhor E etc Então Estou fazendo esse vídeo Rapidinho Então é isso aí galera Esse vídeo vai ficando Por aqui Muito obrigado a todos Que assistiram Deixa seu like Compartilhe Se inscreva no canal Se não é inscrito E é isso aí Também tem uma verificada Na minha campanha do Padrim Que está juntando aí Um dinheiro Para comprar Novos equipamentos Se você tiver Afim de ajudar o canal Ele é um site Que ajuda Criadores de conteúdo Assim como eu Beleza? Então é isso Ricardo Dado Beleza? Falou é nós Até mais Tamo junto mano Sucesso pra você E vou deixar Um likeão aqui no vídeo Seis anos esse vídeo aqui 216 mil Visualizações E cara Como eu falei Eu particularmente Se eu quiser Me divertir no vídeo No jogo Melhor dizendo Eu prefiro mil vezes Jogar com a Chicago Também Tá ligado? Ou tu no ela Até o final Eu sei que Eu não sei se Eu não sei se Eu estou confundindo agora Porque tem um remake Eu sei que no remake Você tem como Upar essa arma Até o final Acho que ela não vem Como infinita No remake Eu acho que no antigo Ele já vem como Como infinita Mas eu acho que Dá pra você ir upando A cadência E também a potência dela Não estou lembrado Aí eu tenho que rejogar Porque embora eu joguei Esse jogo várias vezes Mas eu não lembro de tudo Desses fatos aí Então se eu quiser Me divertir no jogo Eu vou preferir mil vezes Jogar com a Chicago Mas agora se eu quiser Fazer tipo um speedrun Ou ser um pouco mais rápido Eu vou de PLR E também pego Junto só pra garantir Aquela O lança granada Também infinito Tá ligado Que pô Essa PLR aí Ela é muito papelona mesmo Essa versão Pelo menos que solta Vários raios assim Mas é aquela parada Você também tem que saber Jogar com ela E saber atirar no momento certo Porque senão Você vai fazer isso Daí na frente do cara Que já está na tua Na frente do cara Meu Deus Você vai falar Na frente Na frente Duas vezes Você vai atirar Num cara Que está na tua frente E não vai dar tempo Você tem que Atirar de uma distância Que você De fato vai pegar O maior número De inimigos ali Aí acaba Meio que Sendo um apelão Demais até Enfim Sem contar que Ela é uma 2 em 1 Ela é meio que Uma granada De atordoamento E ao mesmo tempo Uma arma de luz Então ela meio que Se transforma Uma 2 em 1 E acaba ficando Um pouco melhor Do que a Chicago Mas enfim Ainda também Ficaria com a Chicago Por causa Da diversão Que eu consigo Mais com ela Do que com a PLR Embora a PLR Também é legal de jogar Enfim Não sei se conseguiu Fazer me entender Link do Master Reset Vai estar aí Na descrição do vídeo Tá E é isso Se quiserem mais vídeos Dele aí Deixem nos comentários Esse é um vídeo antigo Mas vocês podem pedir Os vídeos recentes Dele também Caso queiram Que eu veja mais vídeos Dele Tá bom E é isso gente Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu